Olha, nós vamos trazer uma pessoa aqui que fez um poema para os artistas, um poema para os artistas. Ele me ligou e falou que ia cantar ou ia declamar. Eu falei, por que você não faz, então, uma homenagem aos artistas que estiverem presentes lá? Pois ele fez. Então, inteiramente para vocês, artistas, esse poema do Divino Notari, que é um poeta que fala muito de amor. Vem cá, Divino. Vem para cá. Boa noite. Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Está gostoso, não está? Está demais, está muito legal. E encontrei vários amigos aqui, o Lucas de Alencar. O Lucas de Alencar, vou te contar. A Ana, né? E o pessoal da dança toda aí. É, você viu que legal? Conhecendo mais gente nova, é muito legal. Então, isso está, o agito, só uma energia deliciosa. Quem canta seus males espantam, não é isso? Quem canta seus males espanta. Isso aí. Mas, antes de tudo, ele se encanta. Claro, com certeza. Vamos lá, então, ouvir o nosso poeta que fez uma música para todos os artistas. Uma letra. Uma letra. Uma poesia. Uma poesia. A música ainda vai demorar um pouco. Tá bom. Pessoal, boa noite. Como a Darcy já disse, sou divino notário, sou poeta. E gosto de brincar um pouquinho com as letras, dentro da minha limitação. E ela me pediu realmente para escrever alguma coisa sobre os artistas. Eu tentei rabiscar alguma coisa e saiu mais ou menos isso. Desculpa, mas eu também não consigo decorar meus poemas. Mas vamos lá. Artistas, nunca se viu tamanha sensibilidade na alma e nas veias de um poeta, que fala de amor e felicidade com as suas frases mais abertas. As suas criações poéticas retratam as coisas da vida de maneira tão ética e tão comovida. Jamais se ouviu lindo romantismo na voz de uma canção que fala de amor e o seu lirismo que invade o coração de um ilustre compositor. Que compõe suas canções para ouvi-la na voz do cantor que interpreta e revela as suas emoções. Nunca se viu tamanha performance de um ator ou atriz interpretando o seu papel nos cinemas, nas novelas e nos teatros da vida. Que falam com a voz do coração as verdades expressivas do amor de maneira tão encantadora. A arte é mesmo assim, nos faz tão otimista, cada um no seu papel. Revela-se um grande artista, cada um no seu segmento, expressando os mais belos pensamentos de amor que falam os seus nobres sentimentos. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Olá, Divino. Muito obrigada de você homenagear todo mundo. Obrigado. Olha, parabéns para você. Vou fazer só uma frase para o pessoal aqui. O amor não recusa e não reprova. O amor é a felicidade e a toda prova. Olha, gente. Esse homem tem uma sensibilidade e é solteiro. Olha, toda mulher cria um homem desse. Porque o que ele tem, gente, muita sensibilidade, amor para dar. Quase igual ao Roberto Carlos, não é? Divino. Está longe ainda. Mas, ó, ela falou um nome muito importante. Roberto Carlos, para mim, é a minha referência musical. É a minha referência poética. Para mim, é o poeta mais perfeito do nosso país, Brasil. E a minha referência. E a minha referência. E a minha referência. Tchau, tchau.